Ex-candidatos à presidência do Brasil com Lula Para derrotar um fascista, alguém de personalidade autoritária que ameaça as instituições democráticas, que ameaça as liberdades Por isso, nós estamos todos juntos, hoje aqui, com Lula presidência As mulheres são as que mais estão enxergando a importância de derrotar Bolsonaro e seu projeto fascista Eu tenho certeza que nós vamos conseguir levar o Lula à presidência e fortalecer ainda mais a nossa luta e a nossa mobilização Preciso ganhar no primeiro turno, por isso eu estou aqui e por isso, Lula, muito obrigado por se dispor a esse esforço que você está fazendo para ganhar essa eleição, barrar Bolsonaro e governar o Brasil Muito obrigado, Lula Não queremos mais comer o sal amargo do ódio, da mentira, do desprezo pela democracia Pelo povo preto, pelas mulheres, pelos indígenas e por tudo que há de mais sagrado em uma nação O Brasil hoje precisa que a esperança desse povo seja realizada de forma ampla e absoluta E que possamos extrair da cabeça de tantos brasileiros o ódio que se estendeu sobre a nação Presidente Lula, quero lhe dizer que hoje o Brasil precisa da sua condução Essa história de sol palatório, pode impressionar muita gente, mas eu acredito em fatos Eu olho e vejo o resultado do seu governo Isso nos faz estar aqui Fome da democracia É um dia histórico, porque é uma reunião de pessoas que formaram juízo sobre a sociedade de forma livre E que querem preservar essa liberdade e não usurpar do povo o direito de escolher o seu próprio destino Nós todos aqui com desprendimento estamos dando um exemplo, entendendo a gravidade e a importância para o povo brasileiro Dessa mudança com o presidente Lula Nessa primavera nós vamos consolidar a nossa vitória Uai, seu app de vídeos curtos